Música Gente, olha só, hoje nós estamos em Toledo, porque Cafofo Cabelereiro sempre prestigiando os melhores eventos da região e não poderia deixar de estar presente aqui no Olinda Noivas, né Cacá? Ainda mais que é um público que é o foco do Cafofo. Isso mesmo, Eric, eu acho muito legal, Toledo está sempre inovando, trazendo grandes eventos ou proporcionando novas ideias e a gente está aí apoiando e sendo parceiro. Que bacana, e também vocês estão aproveitando, né, eu falo para estar tendo essa troca de experiência com as noivas, entendendo um pouquinho mais do mundo delas e também para dizer que vocês vão em todos os lugares da região, né, não necessariamente tem que ser de Toledo ou de Cascavel. Isso mesmo, nós atendemos, né, na nossa sede, tanto Cascavel quanto Toledo, porém nós podemos ir para qualquer lugar da cidade, do estado ou até mesmo fora do país, né? Eu sei que já teve produção internacional. É verdade, já atendemos em algumas cidades, né, mas eu acho que hoje o grande foco é entender que a gente não vende só cabelo e maquiagem, a gente vem de sonho, então a gente quer falar com elas, quer olhar para elas, quer entender o que elas estão buscando, além do cabelo e a maquiagem, que é um complemento, na verdade, o cabelo e a maquiagem é o complemento da alegria que ela está nesse dia. Então, se você não entender todo o contexto, realmente você não vai fazer o diferencial. A gente fez recentemente também uma noiva em Curitiba, uma noiva que contratou a gente pelo Instagram, né, então hoje através da internet, os cliques vão, as pessoas vão te vendo pelo mundo inteiro, né, então isso é legal, abre fronteiras e faz com que a gente acredite cada dia mais no nosso trabalho. Que delícia, ó, então noiva na Argentina, noiva em Curitiba, noiva em Troncoso, em São Paulo, hein, tá muito bom isso. Muito legal, eu estou bem feliz também, eu acho que esse ano é um ano de revelação, muitas coisas boas estão por vir e fiquem ligadas e acompanhem aí que a gente vai estar mostrando tudo. Legal, parabéns, sucesso, vamos deixar o arroba do Cafofo aqui, então noivinha de plantão já sabe o endereço da beleza, né, tem que ser com Cafofo Cabeleireiros. Música Música